Shalom, graça e paz, a paz do Senhor, que alegria te ver aqui e que alegria de estar aqui na casa do papai, amém? A chuva não nos impediu de estar aqui, no melhor lugar, no aconchego da casa do pai O calor do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus Vamos se pôr de pé, em reverência à Palavra do Senhor E abra a Palavra no Salmo 135 Aleluia, Glória a Deus Santo, Santo, Santo ao Senhor, amém? Glória a Deus A Palavra do Senhor diz assim Aleluia, louvai o nome do Senhor Louvai os servos do Senhor Vós que assistis na casa do Senhor Nos atos da casa do nosso Deus Louvai ao Senhor Porque o Senhor é bom Cantai louvores ao seu nome Porque é agradável Pois o Senhor Escolheu para si a Jacó E a Israel Para a sua possessão Com o Senhor Com o efeito Eu sei que o Senhor é grande E que nosso Deus está acima de todos os deuses Versículo 19 Casa de Israel Bendizei ao Senhor Bendizei ao Senhor Casa de Arão Bendizei ao Senhor Casa de Levi Bendizei ao Senhor Vós que temeis ao Senhor Bendizei ao Senhor Aleluia Vou acrescentar Ministério Hebron Bendizei ao Senhor Amém Desde Sião Bendito seja o Senhor Que habita em Jerusalém, amém? Amém Glória a Deus Senhor Nosso Deus Eterno Pai Neste momento Senhor A sua palavra Foi vida Senhor Ah Deus querido Sabemos que a sua palavra Pai Ela é verdadeira A sua palavra Senhor Ela transborda amor A sua palavra Ela cura Ela liberta Senhor Neste momento Senhor Meu Deus Eu te agradeço Por esse momento Estar aqui na sua casa Papai Recebendo o teu aconchego A tua palavra Que vem de encontro Nos nossos corações Amém meu Deus Ah Pai querido Mova neste lugar Ah Pai querido Ativa os anjos Dessa igreja Senhor Amém Espírito Santo Venha fazer o teu querer No ministério de louvor Com os diáconos Com o pastor Que vai ministrar A sua palavra Hoje Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Hoje é um dia Pode sentar Hoje é um dia De louvar Ao Senhor Hoje é um dia É uma noite Né Mas se refere ao dia De sermos grato Ao Senhor Glória a Deus Agradecer Por tudo Que Ele nos fez Lá no passado Na criação E até os dias De hoje Porque até aqui O Senhor Nos ajudou Até aqui O Senhor Nos sustenta E essa palavra De Deus Esse salmo Em si Ele Esse salmo Ele ressalta A adoração E a bondade E o poder Do Senhor E demonstra A sua fidelidade E o amor Pelo seu povo Escolhido O louvor Ele move O coração De Deus Deus Se alegre Em seu povo No versículo 2 e 3 Que diz assim Vós que assistis Na casa do Senhor Nos atos Da casa Do nosso Deus Que louvar Ao Senhor Porque Ele é bom E cantar louvores Ao Seu nome Porque Ele é agradável Nós somos privilegiados Porque nós estamos Aqui na casa Do Senhor Para poder adorar O Espírito Em verdade Para Ele Encontrar em nós Verdadeiros Adoradores Nós podemos Nós devemos Adorar O Senhor Em todo o tempo Na nossa casa No nosso trabalho Seja onde for Mas Aceitar o convite Do Espírito Santo E entrar na casa Do Pai Não tem igual Na casa Do Pai Nós somos Recepcionados Com o amor Porque Ele já Está aqui Na casa Do Pai Nós somos Recepcionados Com o abraço Na casa Do Pai Você é Recepcionado Com o sorriso Você revê Os seus irmãos Você fala Com o papai E você ouve O papai O salmo 133 Ele fala sobre A união fraternal E o resumo Da palavra Da palavra Da minha Bíblia Diz assim Que o povo Escolhido Por Deus É considerado Como sua propriedade Valiosa O seu bem Mais precioso E nós fazemos Parte do seu bem Mais precioso Do Senhor E para finalizar E para finalizar Não podia Deixar de falar Sobre a gratidão Que nós temos Ao Pai A gratidão Porque o Senhor Ele Deu a casa dele Para nós Podermos Encontrarmos Às vezes Às vezes Não dentro Da nossa casa A gente Se dispersa É um latido De um cachorro Alguma coisa A gente já Se dispersa Mas na casa Do Pai Não Na casa Do Pai É hora De abrir o coração É hora De abrir os ouvidos É hora De abrir os olhos É hora De deixar A palavra dele Estar no seu coração E entregar O seu coração A ele Adorá-lo De verdade Deixar os problemas Lá fora Deixar as circunstâncias Que for Lá fora Porque ele conhece Se você quiser Ouvir ele Se você quiser Que ele fale Particular com você Ele vai falar Mas com isso Abre o seu coração Abre os seus olhos Abre os seus ouvidos Para ouvir E quando somos gratos Expressamos com palavras Atitude E a nossa vida Ela muda De modo Positivo Só de você Exercer Essa atitude De ser grata Você está diminuindo O seu ser Você está sendo humilde E fazendo o que o Pai Pediu Ser grato Pelo coração Grato Eu queria entender um pouco mais Sobre o que é a gratidão O que ela faz E proporciona Na nossa vida Quando nós temos O coração Grato E Eu Um resumo Que diz assim Que diz assim No estudo O que é o que é a gratidão O que é a gratidão O que é a gratidão É um culto É um culto que agradecemos Nosso amor Vamos entregar A nossa Vamos treinar Vamos entregar o Senhor O que é a gratidão E que é a gratidão Fala para o altar, fala para o altar, porque Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. O Senhor, Ele sempre está conosco, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias que parece que Ele está em silêncio, mas pode ter certeza que em todos eles o Senhor está cuidando de você. Mesmo que pareça que o mundo está desabando, que você não vê a saída, que você não vê o escape, pode ter certeza, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, o Seu poder continua sendo o mesmo. Nessa noite o Senhor, Ele está aqui para te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao conhecer. Então permaneça fiel na presença do Senhor, e pode crer que Ele está com você, escutando o Seu louvor, a Sua adoração hoje. Dizeste que nunca me deixaria, Dizeste que a vida me avalaria, Dizeste que nunca 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 me avalaria, Mas eu sei, Quando o mundo cai ao meu redor, Dizeste que nunca me avalaria, Dizeste que nunca me avalaria, E as forças de amor Encontra-me por em ti Segura-me Quando o mundo caiu, eu entrou E um prazo que segura-me Quando o mundo caiu, eu entrou A esperança para mim Quando o mundo caiu, eu entrou E as forças de amor Encontra-me por em ti Segura-me Quando o mundo caiu, eu entrou A escuridão da noite Quando o mundo caiu, eu entrou A tragédia de um sol E as forças de amor E as forças de amor Quando o mundo caiu, eu entrou 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 E as forças de amor E as forças de amor E as forças de amor Quando o mundo caiu, eu entrou Quando o mundo caiu, eu entrou E as forças de amor 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 O meu remolio me tirou do jardim Tua vontade colocou Jardim em mim Se eu perdesse tudo o que tenho Em troca do amor Eu falaria Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha E graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Tua vontade colocou Jardim em mim Se eu perdesse tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha E graça o céu Eu quero conhecer Jesus 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 Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E graça o céu E graça o céu E graça o céu Eu quero conhecer Jesus E graça o céu E graça o céu E graça o céu Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um Deus que está conosco em todas as circunstâncias. E ainda que essa terra esteja sendo sacudida pelo Senhor. E ainda que essa terra esteja sendo avalada pelas mãos do próprio Senhor. Há uma promessa que nos garante que aqueles que estiverem debaixo das asas do Senhor. Esses permanecerão de pé. Esses permanecerão protegidos e guardados pelo autor de todas as coisas. Nessa noite você pode cantar, você pode adorar, crendo. Que mesmo que o mundo esteja caindo ao teu lado. As mãos do Senhor, elas continuam sobre você. A proteção do Senhor, ela continua sobre você. Mil cairão à tua esquerda, desde o outro direito. Mas você não será atendido se você estiver debaixo da proteção do grande eu sou. Música Música Essa noite entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Entregue os teus caminhos na mão do Senhor e confie. E confie que aqueles que estão no baixo das asas do Senhor não serão abalados. Música Confie que os teus caminhos na mão do Senhor não serão abalados. Música Não seremos abalados. Música Não seremos abalados. Música Confie que os teus caminhos na mão do Senhor não serão abalados. Confie que os teus caminhos na mão do Senhor não serão abalados. Música Não seremos abalados. Música Não seremos abalados. Música Na batalha permaneceremos em pé. Música Se exércitos seguirem contra nós. Música Não seremos abalados. Música Não seremos abalados. Música Música Quando vier a limpeza escuridão Música Não perderá o nosso coração Música Música A esperança de toda a luz Música Deus é por nós e Deus é o vencedor Música 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 Aleluia Glória, glória, aleluia Shalom meus amados Você está feliz? Eu estou feliz Ai que alegria ter você aqui na casa do pai Para a gente poder nos Engradecer o nome do nosso Deus Essa noite Agradecer, louvar Festejar, celebrar Orar Orar Não é? Dá um sorriso para a pessoa que está aí perto de você Dá um sorriso para o gato Ou um sorriso Ou sei lá Qual pasta de verde você usa Dá um sorriso aí Dê um sorriso Fala sorria Que Jesus é uma sorrida Não é? Deus é bom demais Fecha os teus olhinhos Agora, agradece Vamos agradecer Nós ouvimos a verdade Falando de gratidão Vamos agradecer Obrigada Senhor Porque nós Estamos aqui em tua casa Obrigada Senhor Por essa chuva maravilhosa Obrigada pelo seu amor Pelo seu cuidado Pelo seu agir Pela sua presença Meu coração é grave Meu coração é grave Senhor Porque eu posso dizer Como a tua palavra fala Ebenézia Até aqui o Senhor nos sustentou O Senhor nos ajudou Obrigada Senhor Porque em todo esse tempo Em tua presença Ficamos E diante de ti Te adoramos Obrigada Senhor Pela tua graça E a tua maravilha Obrigada por tu Seu Até agindo De maneira extraordinária Para conosco Obrigada Porque a tua face Está em nossa direção E nós podemos levantar A nossa face Para ti E ver a tua mão Estendida Senhor Ver a tua mão Estendida Para nos abençoar Para nos guardar Para nos direcionar Para nos livrar Obrigada Senhor Pela tua grandiosidade Pela tua glória Pelo teu amor Obrigada pelos milagres Que vivos e vivemos Obrigada pelas bênçãos Que foi derramada E que desfrutamos Obrigada pelos livramentos Que nos deixam até aqui Obrigada Senhor Pelo seu infinito amor Obrigada pela correção Pela exaltação Que o Senhor também nos deu Porque tu és o Pai que nos ama Obrigada Senhor Por ti Por ser um Deus tão maravilhoso Senhor O meu coração está cheio de gratidão A ti Senhor Por tudo que o Senhor fez Faz e ainda faz Obrigada Senhor Pelos meus amados Que aqui estão esta noite Senhor Por todos aqueles que fazem parte Desse ministério Os de perto E os de longe Obrigada por aqueles Que ainda virão Obrigada por cada família Que representam Obrigada pelo seu amor Obrigada por Deus Obrigada por Deus Venha o Espírito Santo E tudo 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 e É o Senhor, a luz do favor, a luz do amor Não há nada igual Não há nada de mim Não há nada de mim Amém. 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 Muito obrigada. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Toda glória pertenescente a Deus. Obrigada. Alba comigo no livro de Josué. Capítulo 1, versículo 1 também Aleluia Glória a Deus Josué, o sexto livro da Bíblia Esse facinho de encontrar Josué, capítulo 1, versículo 1 também Diz assim Então após a morte de Moisés, o servo do Senhor Sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num Ministro de Moisés, dizendo Moisés, o meu servo, está morto Agora, portanto, levanta-te e vai sobre este Jordão Tu e todo o povo Para a terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a sola do teu pé Refolo tenho dado Conforme declarei a Moisés Desde o deserto do Líbano Até o grande rio O rio Eufrates Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Em direção ao poente do sol Será o vosso tempo Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti Em todos os dias da tua vida Tal como estive com Moisés Assim também estarei contigo Não falharei contigo Tampouco te abandonarei Ser forte e de boa coragem Pois para este povo Dividirás a terra por herança A qual jurei a teus pais Que lhe daria Somente ser tu forte e muito corajoso Que tu possas observar e agir de acordo Com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou E dela não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Para que possas prosperar Por onde quer que fores Este livro da lei Não se apatará da tua boca Nele meditará dia e noite Afim de que possas observar E fazer de acordo com tudo Que nele está escrito Porque então farás próspero Teu caminho e serás bem sucedido Não tenho eu te ordenado Ser forte e de boa coragem Não temas Tampouco fiques desanimado Pois o Senhor, teu Deus, é contigo Por onde quer que fores Amém Até aí, amém Glória a Deus Deus é bom Feche os teus olhos Jesus, amado Senhor Deus poderoso Deus maravilhoso Peço que o Senhor Venha falar conosco Esta noite Venha ministrar Em nosso coração Venha tratar conosco A sua vontade A sua verdade Sendo revelada A cada um de nós A cada um de nós Senhor, move Move, Senhor Move neste lugar Traz, Senhor Jesus A sua unção A sua presença Em nome, Jesus Através da tua palavra Revelada A tua palavra, Senhor Liberada de maneira preciosa Vem sobre nós Continue abrindo as escrituras Neste lugar, Espírito Santo Continue movendo neste lugar A sua glória A sua graça Senhor Jesus Continue abrindo Nosso entendimento Para compreender E o coração Para entender as escrituras Traga, Senhor O seu querer Os anjos que já estão aqui Se movimentam De acordo com aquilo Que o Senhor ordenar Com a sua vontade Com a sua verdade Eu te peço Em nome de Jesus E te agradeço Amém Pode se acertar Meus amados Glória, glória a Deus Amém Deus é bom demais Deus é precioso demais E a sua palavra É poderosa Amém Graças a Deus Muito bem Qual é o caminho Para a vitória Qual é o caminho Para a bênção Qual é o caminho Para a manifestação De Deus Qual é o caminho Para que Deus Possa mover Sobre a nossa vida Deus tem um Caminho Deus tem uma Direção Deus tem uma Verdade A ser manifesta Para nós Aqui Deus Deu a ordem Para Josué Josué foi o sucessor De Moisés Olha que responsabilidade Ele foi o sucessor De Moisés E Deus Deu a Josué Alguns Vamos dizer assim Algumas instruções Poderosas Para que ele fosse Abençoado E o povo também Para que ele fosse Bem sucedido E o povo também Para que ele Chegasse aonde Deus ordenou Que ele chegasse Tudo Deus Deu uma direção Para Josué E assim E assim Para nossa vida Também Eu quero Contuar Algumas coisas Que Deus Falou para Josué E que cabe Para nós Hoje Cabe Que a palavra De Deus Toda Embora ela tenha sido Escrito há muito tempo Ela Não precisa ser Revista Não precisa ser Atualizada Editada Reeditada Não é verdade Porque a palavra De Deus Ela continua Viva E poderosa Desde Gênesis A Apocalipse E ela fala Conosco Não é Aquele tempo Não A palavra de Deus É para hoje E é para o seu povo Aqui tem povo de Deus Não é Que da glória Ah isso aí Então aqui Deus fala Algumas coisas Bastante significativas Para Josué Para nós Hoje Ah eu quero fazer Essa introdução Para chegar aonde Deus ministrou O meu coração Amém Amém Vamos lá Então a palavra De Deus Deus dando Instruções Para Josué O que ele tinha Que fazer E uma dessas Instruções Fala sobre As bênçãos De Deus Então a vitória O segredo Da vitória E do sucesso Daquilo que Deus Colocou para Josué Que cabe para nós Hoje Então primeiro Deus disse Que daria bênção Para Josué Que Deus seria Com ele Assim como foi Com Moisés Deus seria com ele Eu serei contigo Assim como foi Como eu servo Moisés Então Deus está dizendo Que ele também É contigo Amém Todo dia da tua vida Todo dia da tua vida Deus é contigo Então Deus lhe pede Porque a sua palavra Para abençoar Para trazer a verdade Para mover a vontade Para trazer a manifestação dele Ele disse Olha Eu vou ser contigo Eu libero a palavra Ele liberou a palavra Obrigada Eu serei contigo Eu serei com a tua vida Eu vou cuidar de você Assim como foi Com Moisés Serei contigo Assim Deus é Com cada um de nós Ainda hoje Como nós determinamos Ele é o Senhor Da nossa vida Nós servimos o Deus De quem? De Abraão De Isaac De Jacó O Deus de Moisés E o Deus de Josué Esse Deus Ele também diz Eu estou contigo Eu libero a minha palavra Eu libero a minha palavra E ele diz o que mais? Ele fala Claro a Josué Ande de acordo Com as minhas leis Ou a minha Torá Que são os cinco Primeiros livros Da Bíblia Aquilo que Deus Disse para Moisés Os mandamentos As ordenanças Anda Guia Segui por ela Ande na minha palavra Ande naquilo que eu disse Naquilo que eu falei Então Deus disse para Josué Ande de acordo Com a lei Que Moisés ensinou E Deus está dizendo Para mim e para você Ande de acordo Com aquilo que eu ensinei Na minha palavra Ande de acordo Esse é o segredo Para que Deus Mova De maneira Poderosa E sobre as nossas vidas E ele bebe Não só as bênçãos Que nós precisamos Ou que nós queremos Mas as bênçãos Poderosas Da palavra De Deus Elas são liberadas Se nós andamos De acordo Com os mandamentos Com as escrituras Com a vontade E a verdade De Deus Então eu preciso andar E outra coisa Que Deus disse Para Josué Não se aparte Não se aparte Não se desvie Não se aparte Nem para a direita E nem para a esquerda Não desvie Não se aparte Eu vou usar a palavra De desviar Não se desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Então Deus primeiro Ele libera a palavra Dele Ele fala Que está com ele Ele Deixa claro Que é importante Seguir os mandamentos Dele E aí ele diz assim Então não se aparte Então não se desvie Nem para lá E nem para lá E é sobre isso Que Deus falou No coração Não se desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Aí chega O ponto central Da palavra De Deus Para esta noite Eu sirvo a Deus Há muitos anos Com a graça de Deus Nesse ano 33 anos Que eu sirvo a Deus Eu não sei Em quantos anos Você serve a Deus Ou se você está chegando agora Ou se você é novo na fé Não importa Não importa O quanto A quantidade O importante É manter A sua vida Com a palavra De Deus Com a palavra Liberada Da boca De Deus Para você Com as instruções De Deus Guardando Os mandamentos De Deus Ouvindo a sua voz Meditando Como ele fala Também Para o Josué Medita Na minha lei Dia e noite Medita Na minha palavra Nos meus mandamentos Olha Dia e noite De dia E de noite E faça exatamente Aquilo que Eu ordeiro Na minha palavra Não desvim Vem para lá Vem para cá Quando nós Começamos A nossa Caminhada De fé Com Deus Entregamos A nossa vida A Jesus E começamos A descobrir Quem é Jesus A descobrir Quem é o Pai Todo-Poderoso Quem é o Espírito Santo E o que a palavra De Deus Tem para cada um De nós O que Deus Fala Através Das Escrituras Nós começamos Uma Caminhada De fé E quanto mais Buscamos O conhecimento Das Escrituras Mais Eu tenho A direção Correta Para onde Eu estou indo Então eu entendo Que é o alvo Há um objetivo E há um final Da caminhada Glória E eu entendo Que nesse final Da caminhada É a eternidade Com o Pai Todo-Poderoso É a eternidade Com Jesus É a eternidade Com o Espírito Santo É estar na Jerusalém Celestial Esse é o final Da caminhada Só que Na vida Temos situações Temos tribulações Temos dores Temos questões Temos surpresas Ruins Que ocorrem As tribulações As tribulações Que ocorrem E muitas Vezes Nessas tribulações A caminhada Vai ficando Às vezes Um pouco Mais Pesado Mas se mantermos Cada um de nós Se a gente se manter No caminho Não importa Se é o passo De cada vez O importante É saber Que está avançando Para o reino De Deus Glória a Deus Mas eu não posso Deixar situações Roubaram a minha Atenção Meu foco Da onde eu virei chegar De fé em fé De glória em glória De fé em fé De glória em glória E para o alto Se eu Deixar que situações Esmoreçam a minha fé Ou paralise a minha caminhada Eu vou Simplesmente Perdendo o foco E eu vou Mudando A direção Se eu começo aqui E de repente Eu perco o foco Eu vou chegar lá Não vou chegar lá Quando você Quando você pega Uma estrada E às vezes Está escrito Desvios E você precisa Desviar Porque está Numa obra Ou às vezes Tem alguma situação Que você não pode Passar naquela direção E tem um desvio E você está Sendo direcionado Para um desvio Logo depois Você vai voltar Para aquela estrada Não é verdade? Porque houve Um desvio Só que no reino De Deus O desvio Te leva Para uma outra Estrada O desvio Te leva Para uma outra Estrada Por isso Que às vezes As pessoas Falar Fulano Está desviado Desviou Desviou Do que? Do caminho Desviou Da direção Desviou Para a direita Ou para a esquerda Perdeu Perdeu O foco Perdeu O objetivo E quando nós Desviamos Para um lado Ou para o outro Nós saímos De debaixo Do reino De Deus E quando eu saio De debaixo Do reino De Deus Eu estou Perdendo A proteção De Deus E Deus Falou Muito claro Muito forte Comigo E disse A muitos Que estão Dentro Da minha casa Mas já se Desviaram Para direito Para esquerda Então eu quero Convidar você Chamar a tua atenção Para que nós Possamos Voltar Para o foco Aleluia Pastor Eu não saio Do foco Não desviar De ir para lá Não para cá Mas às vezes Algumas situações Da nossa vida Nos Muda Muda A nossa direção E Deus Está nos chamando Para voltar Para o centro Para o centro Da vontade Para o caminho Da eternidade Para o caminho De fé Porque Ele está Às portas Ele está Voltando E os sinais Que nós vemos É esse Que ele está Voltando Que a qualquer Momento A trombeta Vai soar E Deus Está dizendo Começa A voltar Agora Começa Também Vem de volta Se você Foi para um lado Ou foi para o outro Venha 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 Para debaixo Do meu reino Aleluia Para o caminho Da salvação Para o caminho Do sucesso Para o caminho Para ser bem sucedido Aleluia Não é a fama Que nos faz Bem sucedidos Não é muito dinheiro Que nos faz Bem sucedidos Mas é a presença De Deus Em nós Que nos faz Bem sucedidos Em essa presença E a presença Ela é Poderosa Para agir Para mudar A nossa vida Então o Senhor Disse para Josué Medita dia e noite Na minha palavra Medita dia e noite Na minha palavra Olha aí No que ele diz Ser forte De boa coragem Não temas Tão pouco Fique desanimado Pois o Senhor Teu Deus É contigo Por onde Quer Que Fumes Não Vai para lá Nem Vai para cá Fique aonde Deus determinou Fique aonde O Senhor Determinou A palavra de Deus Diz assim Segundo crônicas Você não precisa Abrir que eu só vou citar Capítulo 34 Versículo 32 O rei Nesse momento É o rei Josias Descendente De Davi E a palavra de Deus Diz assim Josias agiu De modo Justo E sincero Diante de Adonai O Senhor Obedecendo Aos Conselhos E orientações Do rei Davi Seu antepassado E precedentor Predecessões Sem se desviar deles Nem para a direita O Senhor Dentro da sua palavra Nas escrituras Tem para nós Conselhos Orientações Quando nós observamos Ele É o nosso rei Na verdade O rei dos reis Quando observamos As instruções O comando Os conselhos As orientações Do nosso rei Porque estamos Debaixo do reino de Deus Aleluia Não desviando Nem para lá Nem para cá Isso traz para nós Atrai para nós As versões De Deuteronômio Capítulo 21 Então o Senhor Está dizendo Seja justo E honesto Seja justo E honesto E ouça Os conselhos Ouça As orientações Porque as bênçãos De Deuteronômio 28 Estão prontinhas Para correr Atrás de você Ai, o que bênçãos é essa? Vamos ver Várias bênçãos Né? Vamos lá Vamos lá Deuteronômio 28 Antes de Josué Você não estava Viu Josué? Então Volta aí um pouquinho Você vai encontrar Deus E aconteceu Que se ouvires Perdão E acontecerá Que se ouvires Dirigentemente A voz do Senhor Teu Deus Para guardar E cumprir Todos os seus Mandamentos Que ordeno Neste dia Que o Senhor Teu Deus Te exaltará Acima de todas As nações Da terra Vai agarrando A bênção aí E todas Essas bênçãos Virão a ti E te alcançarão Se ouvires A voz do Senhor Teu Deus Deixa eu só beber O aguinho Olha aí Olha aí Bendito será O fruto do teu corpo O fruto da tua terra O fruto dos teus animais O crescimento das tuas vacas Os rebanhos das tuas ovelhas Bendito será o teu cesto O teu armazém Bendito serás quando entrares Bendito serás quando saíres O Senhor fará com que os seus inimigos Que se levantarem contra ti Fujam Feridos Perante a tua face Eles sairão Contra ti por um caminho Fugirão diante de ti Por sete caminhos E assim começa a falar Vai falando Vai falando Veja agora o versículo 14 E não Te desviarás De todas as palavras Que eu te ordeno Neste dia Nem para a direita Nem para a esquerda Para andares após outros deuses Para os seus Então o Senhor O Senhor está falando Alentando Ensinando Aconselhando Orientando Direcionando A minha vida E a sua vida Esta noite Porque Ele quer Que você seja abençoado Ele quer que você Seja bem sucedido Ele quer que as bênçãos Corram atrás de ti Estejam junto de ti Mas não Ele está dizendo Mas não vai Nem para lá Nem para cá Nem para lá Nem para cá Porque as coisas boas Também nos são oferecidas As coisas boas Os convites bons Os manjares A gente fala assim As bandejas Cheias de coisas boas Também Estão na beira do caminho Estão na beira do caminho Oh Vem para cá Vem cá Olha Aqui também é bom Ah Não tem problema Deus é misericordioso Ele não vai Ele não vai Fazer nada não Vem para cá Deus é bonzinho Deus é amor Olha aqui Pega só um pouquinho Vai Faz Dá nada não Dá nada não No caminho Nós temos as tentações As coisas boas Porque as coisas Desse mundo São coisas boas Foi Deus que fez o mundo Mas tudo E é lista Mas nem tudo me convém Não é o que Paulo falou Então não é Tem coisas que não é ruim não É bom É bom Pecado se fosse ruim Ninguém queria fazer Pecado É prazeroso Seja de comer Seja na área sexual É prazeroso Está tudo ali Tudo prontinho De dinheiro Está ali Mas vale a pena Fala pra mim Vale a pena Se inclinar Se apartar do caminho Por um momento E perder a alma E perder a nossa comunhão com Deus Eu sei que você vai dizer que não Porque você é inteligente Você é escolhido de Deus Glória a Deus Mas nós precisamos Sempre ficar atentos Eu já tive ofertas Que você Eu vou falar com você Você fica de boca aberta Já tive ofertas Algumas Eu já até comentei aqui Posso repetir Mas tem umas que não darei pra falar Não darei pra falar Me ofereceram dinheiro Por essa igreja Me ofereceram dinheiro Me ofereceram Pra eu sair Pra o outro ficar no lugar Eu tava na tua casa É, minha mãe Esse aí o senhor ouviu, né? Eu tava lá Nesse dia eu tava doente A mamãe tava lá Que eu fiquei doente Foi uma época Que eu fiquei muito doente O inimigo quase me matou Eu falo que eu é inimigo Porque o quase O quase não deixou O senhor não deixou Mas foi um ataque mesmo Foi um ataque maligno Mas agora eu não quero falar disso Então As coisas são oferecidas assim Assim Dinheiro Já me ofereceram dinheiro Pra comprar a igreja Pra comprar o meu ministério Pra comprar o chamado E tantas coisas terríveis Que também Vêm como proposta Coisas terríveis Ah, mas a pastora Você Ah Eu sou igual a você Eu sou igual a você Quantas Eu vou falar uma coisa Feia aqui Vou falar feio Vou falar porque Meu marido sabe Tá? Quantas cantadas Quantas propostas Indecentes Entende? Vale a pena? Não vale a pena Eu não troco E eu sei que você também Não troca A presença de Deus Por qualquer momento Passageiro Por qualquer momento Sim, de fama De holofote De ter ouro Pra si Por palácios E carros E tantas outras coisas Então Deus Tá dizendo Olha O inimigo Ele te dá bandejas Ele te oferece Bandejas Mas elas são temporárias Mas aquilo que eu te ofereço É um banquete Para a eternidade Aquilo que eu te ofereço É a vida eterna É o melhor E você nem tem noção Daquilo que eu tenho preparado Para você Na minha glória Então não se desviem Nem para lá Nem para cá Como é que nós ficamos firmes Para não desviar Para não tropeçar Para não cair numa conversa Para não cair numa oferta Para não cair num algo De ilusão Meditando na palavra de Deus E fazendo aquilo Que a palavra está direcionando Ouvindo os conselhos Do nosso Deus Através das escrituras Através da palavra ministrada Através de uma oração Através de uma orientação Deus está dizendo Fica onde eu tenho colocado você O meu reino O meu reino É excelente E você ainda está Só começando A conhecer Não vale a pena Nem olhar Para o que está sendo oferecido Não vale a pena Mantenha o caminho Porque você está Caminhando aqui A qualquer momento Você vai sair dessa terra E vai caminhar Em ruas de ouro Ruas de ouro Você vai ver a face Do teu Senhor Glória a Deus Então não vale Desviar o teu olho Não vale Desviar a tua face Da eternidade E olhar para aquilo Que é temporal Não tire os teus olhos Da eternidade Para Simplesmente Se desfrutar De algo Que é temporal E que custa Muitas vezes A tua alma Fica firme Porque nessa caminhada Como eu disse Há tripulações Olha para mim Há dificuldades Há situações Que ocorrem Ah Mas se você olhar aqui Olha aqui para mim Se você olhar aqui Você verá Que no teu caminho Tem bênção Tem vitória Tem graça Tem milagre Tem sinais Tem notícias Tem maravilha Tem a presença de Deus Tem a manifestação de Deus Tem os anjos do Senhor Guardando Tem os anjos do Senhor Trazendo a vitória Tem Deus te livrando Tem o Deus Deus te dando vitória Contra o teu inimigo E sabe o que acontece Com as ofertas Que estão na beira do caminho Elas vão ficando Para trás Porque elas vão Perdendo a importância Elas vão Perdendo a importância Porque você sabe Que é algo Muito mais excelente Verdade Ah Aqui está uma luta Não se preocupa Continua andando Que a luta Vai ficar para trás E a vitória Chegará Olha Você vai desfrutar Daquilo que Deus Tem para você Porque nessa caminhada Você é tentado Sim Inimigo tenta Mas nessa caminhada Você é provado E é Deus que prova Mas nessa caminhada Aquele que é perseverante Vive O melhor De Deus Nessa terra Ele vive Não tem como Não tem como Escapar Do melhor De Deus Nessa terra Não tem como Escapar Abra comigo Fala no Senhor Em Provérbios Capítulo 4 Versículo 25 Provérbios 4 Versículo 25 Desculpa a tosse Provérbios 4 Versículo 25 Diz assim Afasta De ti A boca Maléfica Ou seja A boca ruim Afasta De ti Os lábios Perversos Que os teus olhos Olhem Para a frente E que as tuas Pálpebras Olhem Direto Diante De ti Pondera A vereda Dos teus pés E que Todos os teus Caminhos Sejam estabelecidos Não te vires Nem para a direita Nem para a esquerda Remove o teu pé Do mal Eu quero ler Uma outra versão Olha que interessante Olha Sempre para a frente Mantém teu olhar Fixo no objetivo A ser alcançado Ah meu Deus Aonde estão os teus olhos Ah mas olha lá o outro Está prosperando mais do que eu Olha lá aquele lá Gente ruim É ímpio É injusto Olha lá Tirou teus olhos Do teu objetivo O teu ovo é Jesus O teu objetivo É a eternidade E nessa caminhada Você vai Desfrutando De todas as coisas Boas e maravilhosas Que Deus tem em você O teu ovo é Jesus O teu objetivo É a eternidade E no meio Desse caminho Durante a tua jornada Você vive As bênçãos A vitória Os milagres O melhor de Deus Está no caminho Amor Então para de olhar Para o lado Para de olhar Para isso Para de olhar Para aquilo O que Deus Está movendo Cada um de nós Reflete sobre Tuas escolhas E sobre o caminho Por onde andas E todos os teus planos Serão bem sucedidos Primeiro eu tenho Que refletir Sobre as minhas escolhas Como é que andam As minhas escolhas Estou escolhendo direitinho Não estou aceitando Nenhuma ofertinha Aqui do lado Nenhuma band Não estou pegando Nada da bandejinha Aqui Porque a bandeja Do inimigo Parece de ouro De brilhante De prata Mas é tudo Falso Tudo mal É pior que o lacão É tudo de plástico Que dura o trobo É tudo qualquer coisa É tudo nada É armadilha Que a hora que a gente pega Põe o o gema Entendeu? A hora que a gente Ah Ai senhor Pronto Pegou Pegou Sabe o laço Do passarinheiro Não é verdade? O passarinho vai lá E cobra Que sabe Daqui a pouco A pessoa que está lá Puxa Caiu Na armadilha Caiu na armadilha Vamos lá Então reflete Sobre as tuas escolhas Sobre o caminho Por onde andas Por onde você tem andado Por onde você tem andado Meu irmão Quais tem sido As tuas escolhas Então quando eu reflito O meu caminho E as minhas escolhas Está no caminho do Senhor Ah então O que ele quer dizer? Todos os teus planos Serão Sucedidos Você terá sucesso Vai dar tudo certo Não te desviem para a direita E para a esquerda Retira o teu pé Da malignidade Então o Senhor Mais uma vez Está dizendo para mim Para o Senhor Não vai nem para lá Nem para cá Sabe Aquela historinha De um pé Em cada conoa Sabe Aquela Aquela palavra de Jesus Que ele diz assim Não dá para servir A dois senhores Nem para lá Nem para cá Fica No caminho Fica No caminho Segue o caminho Lembre Quem é teu alvo Quem é teu Onde é seu objetivo A palavra de Deus Conta A história De um homem Chamado Bartimeu Na verdade Bartimeu Nem era o nome dele Bartimeu Quer dizer Filho de Timeu Eu quero contar Só Fazer só uma pincelada Sobre a história dele Estava cego Cidade de Jericó Na entrada Da cidade Na porta Da entrada Na beira do caminho Eu não sei Amados Como é que ele chegou lá Existe uma história Da vida dele Eu não vou me deter agora Existe uma história Da vida dele Até que ele chegou Naquele momento ali A Bíblia não conta É uma história E a palavra de Deus Que ele estava ali Vem diga Vem diga Vem diga Sete Vem diga Veja Ele estava na beira do caminho Então quando eu saio Do caminho Eu estou A beira do caminho E a beira do caminho Nada mais é Do que sarjeta Sarjeta O meio fio O acostamento Se é estrada O acostamento Então aquele homem Estava Cego Mendicando Na sarjeta Quando nós Perdemos o rumo Quando alguém Perde o rumo Ele sai do caminho Ele se põe Na sarjeta Ele mesmo se põe Não é o diabo Porque o diabo Passou uma rasteira O diabo Só vai passar Uma rasteira Se eu não Prestar atenção Na perna dele ali Dá um ponto A perna A canela dele Vai ver se ele sai Do caminho Sai da frente Nós nos colocamos Na sarjeta As pessoas Se colocam Na sarjeta E fica Na beira Do caminho E a beira Do caminho É o lugar De cegueira Espiritual De mendicância Espiritual E Jesus Estava ali Ele não conseguia Ver Jesus E as vezes Jesus está passando A pessoa não consegue Ver Jesus E ela está Dentro da igreja Mas ela já Desviou Ela está Na beira Do caminho Já está cegue E mendicando Espiritualmente Para saber Se cai De vez em quando Uma migalinha Do céu Para sustentar A sua Fome Então Deus Não quer Que eu Nem você Estejamos Está na beira Do caminho Deus Deus não quer Cegueira Espiritual Nem Indicância Espiritual Deus Quer que a gente Viva como Filho E filha Dele Filhos Transformados Que tem visão De reino E que não Mentira Mas sabe Que tem direito De filho De deveres Também De filho Então Deus Não quer Que eu Que eu E você Fique Fiquemos Na beira Do caminho E as vezes Quando nós Não prestamos Atenção Como lemos Aqui Em provérbios Olha Desculpa Reflete sobre As suas escolhas E sobre o caminho Por onde Alas Não sei Repito Como é Que aquele homem Ficou cego A sentação Cego Ficou naquele lugar O que aconteceu Com ele E as vezes A gente vê Pessoas A vida inteira Ao mesmo jeito E só de mal Pior E Deus está dizendo Filho Eu estou passando Vai me gritar Ou não Filho Eu estou passando Vai chamar Por mim Ou não Vai querer Uma mudança Real Na tua vida Ou não Eu estou passando E Jesus Já estava passando Ele ouviu Falar que Jesus estava passando Mas Jesus Já tinha passado Por ele E Jesus Está aqui Ele está aqui Porque você Está aqui Aleluia Agora eu te digo Ele está passando Vai deixar ele passar Você vai deixar ele passar Você vai deixar ele ir embora Você vai perder a oportunidade De gritar Jesus Filho Davi Tem misericórdia de mim Você vai deixar Que as pessoas Estão lá Fica quieto aí Fica aí na beira do caminho Fica aí Desviado Para lá e para cá Fica na sarjeta Fique cego Não tenha visão De reino Deus não tem nada Para você Não tenha visão Daquilo que Deus Tem determinado Para a tua vida Fica aí nessa vidinha Seja uma pessoa Medíocre Seja uma pessoa Miserável Fica aí Quieto Cala a boca Fica aí me indicando Pela misericórdia Jesus Me dá alguma coisinha Aqui para eu viver Uma bencinha Uma bencinha Ai Jesus Não Os filhos de Deus Não foram criados Para estarem sarjetas Os filhos de Deus Não foram criados Para serem cegos E não enxergar Aquilo que é do reino Os filhos de Deus Não foram criados Para viver Nem digando O pão do seu pai Jesus Filho da vida Tem misericórdia De mim Jesus Para e fala Chama ele Chama ele É isso que Jesus Faça conosco Só que aquele homem Ele tomou uma decisão Eu tenho que tomar Uma decisão Aquele homem Deu um salto Ele deu um salto Ele estava sentado Levantou E deu um salto Glória a Jesus Jogou a capa A capa é sinal o que? De cegueira De mendigo É isso que nós precisamos De um salto Ele saiu da sarjeta E entrou no caminho E foi até Jesus É isso que Jesus quer Na nossa vida Então mesmo que a gente Às vezes dá uma inclinada Para cá Uma inclinada Para lá Jesus ele é misericordioso Ainda chance de estar De volta na caminhada Há ainda a chance De recomeçar Há ainda a chance De ter algo Que queres que eu te faça Jesus pergunta para ele O que hoje Eu posso colocar Diante de Deus E estar no caminho Você ir para lá Você ir para cá O que eu posso pedir Para esse Jesus Todo poderoso Fazer em minha vida Eu quero ver Diz o homem Nós precisamos pedir Para Jesus Para vermos Tirar nossa cegueira Espiritual Muitas vezes Porque as lutas Muitas vezes Embaçam a nossa visão As dones As situações Embaçam A nossa visão De vermos aquilo Que Deus quer Que a gente veja Então Deus Esta noite Quer abrir Os nossos olhos Espirituais Para vermos A sua glória A sua presença O seu poder Que não se gastou Lá atrás Continua o mesmo Poder hoje Todo poder Toda autoridade Está nas mãos De Jesus Hoje E Ele quer Que eu veja Ele quer Que eu contem Para a sua glória Que eu contem Para a sua face Quer tirar Minha mão De mendigância E saber Que eu posso Adentrar Diante Do Senhor E pegar Aquilo que eu posso E que eu devo Viver nessa terra A palavra de Deus Diz que então Ele passou a seguir Jesus Pelo caminho Quando seguimos Jesus Não temos Tempo Para sarjeta Quando seguimos Jesus Não temos Tempo Para a cegueira Nem para a mendigância Nós Podemos comer Do melhor Do Senhor A palavra de Deus Diz assim Você Come o melhor Da sua terra Se me ouvides Comereis O melhor Dessa terra É o que o profeta Isaías Falou Através de Deus Se me ouvides Comereis O melhor Dessa terra Então Deus Quero que Que eu medite Na sua palavra Que eu ouça A sua palavra Que eu ande Na sua palavra E lembrando Que a palavra É Jesus Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Então eu tenho que andar No caminho E esse caminho Tem dó Jesus Agora se eu falar Virar para cá Ou virar para lá Eu saio do caminho Aí me resta o que? Misericórdia Sabe A cegueira A miseria A humilhação Imagina como Aquele homem Era brilhado Então Jesus Hoje Está dizendo Eu abro Os teus olhos E a tua mão De mente Cance Eu revelo Como o que é Aleluia Deus Bonito Deus Glória a Deus Olha para a pessoa Que está até lá E diga assim Você está me vendo? Você está me enxerindo? Você está me vendo? Está me vendo direitinho? Viu como é a pessoa Mais bonita Desse lugar? Vai, fala Quem quer falhar? Você não acredita não? Você não acredita? Você acredita? A pastora não acredita Você sabe que Deus Olha para você E vê Filho mais lindo E a filha mais linda Que ele tem Ué? Ué? Você é uma menina Dos olhos de Deus? Oh Não, não olha Não é verdade? Você sabe o que significa Menina dos olhos? Sabe a íris Que a gente tem aqui Aquela bolinha assim A gente tem o olho Aquilo lá é menina dos olhos Se alguém For tocar em você Tem noção? Então você é a menina Dos olhos de Deus Ai Daquele Que tenta levantar O dedinho Olha o dedinho E tu quebra Né? Tu guarda essa palavra Hoje Os 22 anos Desde o ministério Eu sei que Alguns dos irmãos Estão há muito tempo aqui A Rosa está aqui Quantos? 16 anos Ah, 16 anos Adolescente Adolescente Acho que a Rosa A Rosa é a mais velha Do ministério Não? É, né? Você é 12? É de 11 São 13 13, 14 É A Rosa Que a Rosa é 3 Da fundação Da fundação Olha a Rosa Firme e forte É, Rosa Eee Palmas para a Rosa É a filha da primogênica Da igreja Delezinha Olha a Deus Né, Rosa? Louvado seja Deus Pela sua vida E todos vocês Olha Você que Que nem a Rosa Tem 16 anos Você que Vocês que chegaram agora Não tem 20 anos Já tá Né? Ó Vocês estão assim Morando no meu coração Né? Vocês são pessoas Amém? Eu quero chamar a pastora Evelha aqui Os pastores Todos os pastores Os diáconos Quero fazer um agradecimento Os líderes Desse ministério As meninas estão Dando aula As professoras Tá bom? Então eu não vou Interrompê-las Tá bom? Pode vir Eu não vou Interrompê-las Lá Elas estão Né? Dando aula É um Circulado Tá? Todos os diáconos Aí os diáconos Aí Pensa Pura Olha Pensa Aqui é uma parte Né? Da liderança Isso Olha lá Dá um sorriso Daquele moço Daquele moço Apessoado Que também Vai estar aqui Logo Amém Faltar só um pouquinho Só um pouquinho Logo Já estão aqui Chegou Chegou Mais daqui a pouco Atrasou 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 Olha lá Vamos lá Olha lá Isso Amém Eu quero chamar Vocês que são diaconisas Também vão fazer parte Como disseram Vem pra frente Vem aqui também Sandrinha também é diaconisa Sandrinha? Sandrinha Mas a Sandra é Né Sandra? Vem Vem que logo Ela vai estar trabalhando Eu quero chamar Os auxiliares Também A Cidinha Que são auxiliares Dos diáconos É Muito bem Olha aí Só aumentando Quase que fica Assim Aperta Aperta É Vem pra frente Vem 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 É aí Já Deu? É lá Só arrependimento Vem meus queridos Pra cá É aí Eu quero Louvar Deus Nesse momento Também A pastora Fez aniversário Ontem Quero agradecer Ao Senhor Louvar o nome Do Senhor Quero orar Pela vida dela Por todos os aniversariados Nesse mês Cadê os aniversariados? Aí pra frente Em nome de Jesus Querido Deus E amado Senhor Deus poderoso Quero te agradecer E te louvar Pela vida Da tua filha Pastora Senhor Ela tem sido O Senhor Coluna Na tua casa Ela tem sido Benção E referência Senhor Eu peço Que o Senhor Traga sobre ela A tua missão A tua graça A tua alegria O teu mover Senhor Trazendo o Senhor O fortalecimento Trazendo o toque Bendito Da tua glória E da tua graça Traga Senhor Traga Senhor A tua vitória E que a alegria Do Senhor Venha agindo Os meus queridos Aniversariantes de maio Que o Senhor Também traga Sobre eles Ó Deus O seu revestimento O seu cuidado A sua alegria A sua alegria Guarda os diáconos Os pastores Traga Senhor Sobre eles E todos os líderes Também De maneira preciosa Senhor A sua graça E que eles sejam Ousados Ousados E que a manifestação Dos senhores Quebra o ar Que o braço Traga Senhor A vitória Obrigada Senhor Porque completamos Ó Deus Neste ministério Também 22 anos E que o Senhor Possa ainda Nos ajudar A caminhar A nunca desviar E para a direita Nem para a esquerda Mas sempre Na direção Do teu amor Debaixo Do teu reino Senhor Da tua cobertura Visita-nos E guarda-nos Em nome de Jesus Amém Glória, glória Glória, glória Vamos voltar Para o seu lugar O pique Os aniversariantes Arrancar um parabéns Um parabéns Parabéns Os aniversariantes Aqui Isso Arrancar um parabéns Um parabéns Para você Deve ser dentro Que lindo É só os bonitos Que animais Os outros Bonitos Em setembro É, então Não, hein Todo mês Só tem Gente linda Cada vez Eu sou boniteta Ai, ai, ai Isso é Passa a mulher Passa a mulher Passa a mulher Passa a mulher Também acho Ah lá Dá o sorriso Para aquela mulher Bonita Deixa a nós bonita Vamos lá Parabéns Parabéns Para você Graças a lá Para que irá Muitas felicidades Muitos anos de vida E eu sou Deus Com Deus A serra Um pouco Bom dia Minha vida Minha vida Liseira O eterno Sonho Um, dois, três, nove Gol Então, como é que é? É É vida É vida É vida É vida É vida É vida É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção É glória É glória É glória É glória É glória É glória Gol É Gol A Raquel vai trazer presente Fica aqui, fica aqui Não quer presente? A pastora dele vai pegar tudo pra ela Presente, presente, presente A Raquel Juli, então, abençoe vocês com este presente Esse presente é da igreja Um carinho da igreja para você Amém? Eu vou me despedir de você que está assistindo Que Deus te abençoe, te dê graça Te dê vitória Em nome de Jesus, tchau